O Himalaya está localizado na Ásia e este lugar magnífico é o lar de várias espécies de animais. O Himalaya está localizado na Ásia e este lugar magnífico é o mar. O Himalaya está localizado na Ásia e em países como Índia, Nepal, Paquistão, Afeganistão e Butão, é possível ouvir o canto de uma das aves mais bonitas da Terra, o Monal do Himalaia. Conhecido também como o faisão resplandecente, o faisão do Nepal. Inclusive essa ave foi escolhida para ser o símbolo nacional do Nepal. Os machos possuem a plumagem extraordinariamente magnífica. Pertence à família fazianite. Os animais dessa família estão entre as aves mais bonitas da Terra. Os maus Björkens Os maus Jardim Amém. Essa ave é de porte médio, podendo medir 70 cm de comprimento, e pesar 2,1 kg. A formagem do macho é irrediscente, com as penas do rabo alaranjadas. As asas em roxo e azul, as costas com uma barra branca, que é possível ser vista quando abre as asas, e também em verde metálico. O peito é preto, a face é azul e a nuca alaranjadas, com penas compridas no topo da cabeça em verde metálico. Já as fêmeas não são tão chamativas, assim como as demais fêmeas dessa família de aves. Ela possui a plumagem amarronzada, creme e manchas escuras pelo cu. Os machos, antes de atingirem a maturidade sexual, se aparentam às fêmeas. São encontrados principalmente nas florestas do Himalaia. Mas, no verão, sobem às altas montanhas em busca de altitudes elevadas, onde encontram alimentos. No inverno, descem para a floresta, para se livrar das nevascas. Seu bico é forte, que ajuda a cavar até 25 cm quando busca alimentos no solo. No inverno, faz isso para escavar a neve. No inverno, essas aves formam bandos. Isso ajuda que se aqueçam ao anoitecer nas terríveis temperaturas do Himalaia. Elas se empoleram juntinhas, uma bem próximo da outra. No período reprodutivo, o macho, para atrair a atenção da fêmea, tem que dar o seu melhor na dança e no canto. Durante o dia, ele vocaliza com piados. Quando uma fêmea é atraída por sua vocalização, então ele abre as asas e mostra a cauda em formato de leque e vocaliza. Se a fêmea achar que é um macho ideal, então ela aceita a cópula. O ninho é feito no solo em um local escondido, onde põe de 3 a 5 ovos de cocreme com manchas marrões. A incubação leva 27 dias. Durante o período de incubação, o macho se responsabiliza de protegê-la, ficando por perto caso apareça alguma ameaça. Tanto a fêmea quanto o macho participam no cuidado aos filhotes. Por volta dos 6 meses, eles já são capazes de se virar sozinhos, enfrentando os perigos da floresta. Os seus predadores podem ser corujas, águias, leopardos das neves e outros animais carnívoros. Infelizmente, em algumas áreas, o Monal do Himalaia corre sério risco de extinção, pois são caçados devido a sua carne e penas que são vendidas para confeccionar chapéus, bijuterias e outros itens de decoração. Não é tão difícil encontrar um Monal macho, porque a sua plumagem é bastante chamativa, tornando ele bastante vulnerável. É inacreditável que tem pessoas que matem aves tão belas e que estão em risco de extinção. Mas quando se trata do ser humano, não é algo de se surpreender. O animal que mais põe espécies em risco de extinção. Outra coisa que contribui para o desaparecimento do Monal são as destruições das suas áreas, como por exemplo a distribuição de energia. Durante muitos séculos, os machos foram caçados somente para retirar as penas compridas do topo da cabeça. Essas penas eram utilizadas para decorar chapéus masculinos. Em 1982, essa prática foi proibida. Ter um chapéu decorado com as penas do Monal era um símbolo de status para os homens. Essas aves costumam ser criadas como aves ornamentais em alguns lugares do mundo. Há criadores especializados na reprodução conseguindo reproduzi-las com sucesso. O manejo deve ser bem feito. Os filhotes são suscetíveis a doenças. No Brasil há criadores e os preços dessas aves são altos. Eu estive pesquisando e na chácara que eu encontrei, o casal custa 18 mil, o macho custa 9 mil e a fêmea 12 mil. Mas isso depende muito do criador. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Monal do Himalaia. E este é o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, um forte abraço e até a próxima!